Olá meu amigo, olá minha amiga, olá você que está ouvindo, você que está assistindo a gente. Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar dessa imagem que está aparecendo aí. Casca de ovos, farinha de casca de ovo. É verdade que a farinha de casca de ovo é excelente para fazer sua rosa do deserto floreir ou isso é mito? Serve para florescer ou serve para quê a farinha de casca de ovo? E eu já vou adiantar para você, é muito bom usar farinha de casca de ovo nas suas rosas do deserto. Então fica aí que eu já vou contar para você para que serve, como que usa, como que faz e o que ela vai fazer nas suas rosas do deserto. Lembrando que ela vai desenvolver o potencial para a sua rosa não ficar assim como estão essas aqui, mas florescer o ano inteiro. E hoje, olha, eu estou neste local aqui com muitas mudas que chegaram para a gente essa semana. São plantas ainda em estado de adaptação. Algumas já estão adaptadas, algumas ainda estão adaptando. Algumas ainda estão assim, sem folhas, mas já começando a brotação. Esse é um lote de rosas do deserto que foi enviado para a gente pela nossa amiga Vanessa, da Floricultura Naim, aqui de Joara, a minha cidade, no interior do Mato Grosso. E nesse ambiente que eu estou hoje, vai passar carro de vez em quando aqui na rua e você vai ouvir também os passarinhos cantando, que é do meu amigo, meu vizinho, meus amigos, que tem muita rosa do deserto também, o professor Marcos e a professora Andréa, que moram aqui ao lado e que estão assistindo, inclusive, a esse vídeo. Gente, ó, antes de começar, antes de ir para o conteúdo, deixa eu falar para você que essa semana tem live, mas mais importante do que a live é eu falar para você que já estão abertas as inscrições para o evento chamado O Resgate da Sua Rosa do Deserto, onde você vai aprender, cuidar da sua rosa para deixar ela saudável, para deixar a sua rosa cheia de saúde, cheia de potencial, e assim ela vai poder florescer o ano inteiro e não apenas algumas ocasiões do ano. A sua rosa vai sim florescer o ano inteiro. Se você participar comigo do evento O Resgate da Sua Rosa do Deserto, lá você vai descobrir onde você está errando e onde você está acertando. O link está bem embaixo ali, ó, na descrição e no primeiro comentário. Eu deixei fixado o primeiro comentário com o link para você clicar e se inscrever. Se inscreva que você já vai receber o link do grupo privado de WhatsApp, um grupo onde você vai falar direto comigo, vai receber os links para a live de quinta-feira e também os materiais em PDF que são bônus apenas para as pessoas que fazem parte do grupo privado de WhatsApp. E agora, vambora falar da farinha de casca de ovos. Mas antes eu vou pegar essa planta aqui para você ver. Olha, nós temos aqui esse negócio branco que você está vendo daí. Isso aqui é farinha de casca de ovo que eu uso nas minhas rosas do deserto. Você está vendo que essa planta, gente, ela era uma raiz, olha, de uma planta que sofreu com podridão. O pessoal trouxe para a gente recuperar, né? Era uma planta da dona Maria. A gente recuperou a planta, recuperou a raiz somente. Em cima da raiz eu fiz esses dois enxertos que estão assim firmes e robustos, né? Já preparando para formar uma árvore, uma planta bonita. E eu uso nela muita farinha de casca de ovo. Não tem flor, Cid? Não. É uma planta nova, uma planta que está em processo de formação, ainda está sendo criada, ainda está crescendo. E enquanto isso a gente está trabalhando um dos segredos que eu ensino na escola de rosa do deserto. Que também terá inscrições abertas a partir do dia 2 de dezembro. Qual que é esse segredo? Você cuidar da sua planta para ela ser uma planta saudável, robusta, bonita. E assim ter potencial para florescer o ano inteirinho. Essa planta aqui também é uma planta que eu uso farinha de casca de ovos. Inclusive tem pedaços aqui de casca de ovos. Porque eu quero falar sobre isso hoje com você. Olha só. Nós vamos ver aqui vários pedaços de casca de ovos assim. Em pedaço e não em farinha. Fazer florescer aquelas plantas que você vê muitos gurus da rosa do deserto mostrando. Plantas adultas, grandes, velhas, com mais de 3, 4 anos. É simples. Mas florescer uma planta assim. Com 2, 3, 5 meses, 6 meses. Uma estaca como essa aqui. Você está vendo. Olha, quem conhece sabe que essa aqui é uma estaca. Fazer florescer uma estaca assim. Não somente uma flor, olha. Mas um cacho de flores aqui. Outro cacho aqui. E um cacho se formando aqui. É bem mais difícil e bem mais complicado. Se você não conhecer o que nós conhecemos. Que é a fórmula da floração crescente. Então, vamos embora falar de farinha de casca de ovos. Às vezes eu falo farinha de casca de ovo e às vezes farinha de casca de ovos. Mas você sabe que eu estou falando do mesmo material. Gente, o que faz a rosa do deserto florescer e qualquer planta florescer e dar frutos. É exatamente a presença de fósforo no seu organismo. A presença de fósforo no solo, no substrato, na terra e onde ela está plantada. E a casca de ovo não tem fósforo. A casca de ovo tem cálcio e magnésio. Bom, se ela não tem fósforo, então já tira da cabeça que você vai colocar farinha de casca de ovos na sua rosa do deserto e ela vai florescer. Não, não vai. Mas vai acontecer algo com a sua planta. Você vai colocar farinha de casca de ovos ou de ovo, como você preferir falar, na sua rosa do deserto. E ela vai potencializar a forma como as raízes extraem da terra os nutrientes. Ela vai dar uma turbinada nesse processo. Ou seja, esse processo vai ser mais ágil, vai ser mais forte. Esse processo vai ser mais bem sucedido, mais exitoso. E com isso vai acontecer o quê? O engrossamento do caule e o engrossamento do caldex. E o caldex, como você viu naquela primeira planta que eu te mostrei, como tem naquela dali, olha lá. É uma das partes mais bonitas da rosa do deserto. É o diferencial da rosa do deserto. E esse caldex não é outra coisa, senão uma reserva de água, uma reserva de nutrientes que essa planta faz aqui para no período de seca ela se alimentar disso aqui. Mas como nós não temos período de seca no Brasil, aqui na minha região principalmente, e mesmo se tivesse eu rego elas todos os dias, então o que acontece? Ela continua extraindo, continua tirando esses nutrientes e essa água e armazenando aqui. E isso faz o caldex crescer muito. A farinha de osso acelera o processo do crescimento do caldex. E aí você vai ter esse caldex bonito. Essa planta aqui é uma planta com vários enxertos, e os principais enxertos dela são de rosas escuras, rosas negras, que eu tenho nessa aqui. Então olha só, a farinha da casca de ovo vai potencializar o crescimento do caldex, o engrossamento, porque a planta vai ser mais saudável, vai extrair mais substâncias do solo e vai crescer, desenvolver essa parte aqui, que é uma das partes mais bonitas da planta. Então olha só, o evento é gratuito, gente. Dia 2 de dezembro nós teremos o resgate da sua rosa do deserto. Você vai aprender a pegar rosas que estão como essa aqui, olha, e vai transformar em plantas como essa aqui. É isso que eu quero ensinar para você. Quando essa planta aqui começar a florescer, e agora ela já está chegando na época dela florescer, nós já temos inclusive alguns cachos surgindo aqui, ela não vai parar nunca mais de dar flores. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer acelerar o processo de dar flor e usa várias substâncias que aceleram esse processo, mas aí a planta acaba dando flor de forma prematura e depois não consegue manter a floração. E quando a gente trata, a gente cuida da planta para ela crescer e desenvolver de forma saudável, quando ela começar a dar flor de forma orgânica, de forma natural, ela não para nunca mais de dar flor. Então, olha só, não é mito que a farinha de casca de ovo faça bem para a rosa do deserto. É mito que ela faça florir. Ela não faz florir. Ela faz desenvolver o caldex e deixar uma planta saudável e bonita. Eu fiz um vídeo aqui no canal e eu vou repetir uma parte dele, ensinando como fazer essa farinha de casca de ovo aí na sua casa com materiais que você mesmo tem aí. Você vai ver que é facinho, qualquer pessoa consegue. É fácil, é simples e é prático. Antes de ir para o liquidificador, é interessante você diminuir o tamanho das cascas. Você vai macetando, ela já está bem quebradiça. Nós vamos ter então as cascas bem menores. Vamos conseguir deixar os pedaços bem mais fáceis de serem triturados no seu liquidificador. Cido, eu posso usar essa farinha da forma que está ficando aí esses pedaços? Sim, você pode. Mas o resultado será a longo, mas longo prazo mesmo. Porque até essa casca entrar em decomposição e começar a se misturar com o solo, nada menos do que cinco ou seis meses vai demorar para esse processo. Talvez dure até mais de um ano. E hoje tem esse outro fera. que veio aqui para conhecer a nossa farinha de casca de ovo. E já se interessou por ela aqui. Esse cara é curioso. E tudo que a gente faz aqui, ele vem curioso para saber o que está acontecendo, o que está rolando. Agora é só você pegar as cascas de ovos, colocar no seu liquidificador e deixar bater entre cinco e dez minutos que você terá uma farinha bem homogênea e também sem ficar nem aqueles pedacinhos. Será uma mistura que será consumida rápido pelo seu substrato e potencializará o crescimento da planta em uma forma bem mais precoce, bem mais breve. E aí A CIDADE NO BRASIL pote de sorvete, quem não tem um em casa né, e aqui está a utilidade para o pote de sorvete nós vamos guardar nele a nossa farinha de casca de ovo esse aqui é o rendimento de cascas de aproximadamente 3 dúzias de ovos nós temos aqui aproximadamente meio quilo dessa mistura que nós vamos usar agora nas nossas roças a melhor forma de você usar essa farinha, você pega aquela colher que você utiliza já para trabalhar com as suas plantas abre um pequeno buraco no substrato e coloca mais ou menos essa quantidade de farinha cobre novamente, deixa ela ali escondidinha para ninguém ver, coloca mais um pouco aqui do outro lado aproveite para você colocar também um pouquinho assim ó, mais a mesma quantidade que você já enterrou sobre o substrato e deixa ele ali né, se você quiser misturar um pouquinho mistura um pouquinho aqui e deixa misturado sobre o substrato um vaso desse tamanho, essa quantidade aqui, você volta a repetir apenas em 15 dias e coloque a cada 15 dias essa quantidade à medida que você for regando, a farinha de casca de ovo agora vai penetrando para dentro do substrato e isso vai potencializando o crescimento das raízes e o engrossamento do caule da sua planta mas atenção, farinha de casca de ovo que você adquire no comércio, em lojas do ramo podem ter outros produtos que vão intoxicar a sua planta e atrapalhar o crescimento dela e essa é a planta e esse é o desenvolvimento que você viu, olha só como aumentou esse caldex que a gente colocou a farinha da casca de ovo que eu continuo colocando regularmente nessa planta então a dica é usar regularmente, uma vez a cada 15 dias você coloca novamente uma colher de sopa no vaso independente do tamanho, na primeira vez que você vai pôr, coloca em volta toda da planta mas da segunda vez para frente você volta a colocar para manutenção apenas uma colher dessa farinha de casca de ovos no vaso da sua planta, cavuca um buraquinho, coloca enterrado na terra para você não ter problema da água derramar esse material fora do seu vaso quando regar ou quando chover enterrando um pouquinho na terra a tendência é cada vez penetrar mais no seu substrato e assim chegar com mais segurança às raízes, ao sistema radicular da sua planta e amanhã gente, dia 25 de novembro, às 19 horas e 30 minutos nós teremos a live mitos que você acredita, mas que na verdade atrapalham a floração da sua rosa do deserto amanhã, 19 horas e 30 minutos, dia 25 de novembro mas para você não correr o risco de se esquecer ou de perder clica no link ali embaixo, se inscreve para o evento O Resgate das Suas Rosas do Deserto que você vai receber lá no grupo de WhatsApp o link para participar da live de amanhã e inclusive vai receber também os materiais de apoio, os PDFs que a gente está desenvolvendo para acompanhar todo esse material e olha só, quando você se inscrever para o evento que é O Resgate das Suas Rosas do Deserto um evento gratuito que vai acontecer no dia 2 de novembro um curso que a gente vai dar para ensinar você desde a germinação até a sua planta florescer e ficar pronta para dar vagem e ficar pronta para ter plantinhas novas nós vamos ensinar tudo isso num evento gratuito você pode se inscrever no link abaixo, tem na descrição e o primeiro comentário é o link desse evento você se inscreve, tem a opção para entrar no grupo de WhatsApp entra lá porque tem muitos conteúdos extras que você só vai receber no grupo privado de WhatsApp e olha só pessoal, eu sei que eu já falei do evento O Resgate das Suas Rosas do Deserto que será no dia 2 de dezembro só que para você me entender e para a gente se preparar para quando chegar no dia não ter erro, para estar treinado para esse dia nós teremos live amanhã dia 25 e live no dia 27 de novembro você não pode perder, tá bom? são duas lives seguidas onde você vai aprender muitas coisas novas que vão te ajudar muito a cultivar a sua rosa do deserto vão te ajudar a entender de uma vez por todas porque que a rosa dos outros dá flores e as suas não dão porque que as suas estão sempre aí querendo florir e às vezes até abortando o botão eu vou te ensinar tudo isso nessas lives e no evento O Resgate da Sua Rosa do Deserto dia 2 de dezembro, o link está lá embaixo é só você se inscrever, participar, aproveite e lá no link quando você clicar e preencher vai ter a opção de entrar no grupo privado de WhatsApp entre nesse grupo porque lá terá os materiais de apoio que são brindes para quem está no grupo de WhatsApp e assim estamos chegando ao final do nosso vídeo um abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo, se Deus quiser